Talvez, quem sabe, um dia, por uma lameda do zoológico, ela também chegará. Ela, que também amava os animais, entrará sorridente, assim como está, na foto sobre a mesa. Ela é tão bonita, ela é tão bonita que, na certa, eles a ressuscitarão. O século 30 vencerá, o coração destroçado já, pelas mesquinharias. Agora vamos alcançar, tudo que não podemos amar na vida. Ressuscita-me, ainda que mais não seja, porque sou poeta. E ansiava o futuro. Ressuscita-me, lutando contra as misérias do cotidiano. Ressuscita-me, por isso. Ressuscita-me, quero acabar de viver o que me cabe. Minha vida, para que não mais existam, amor e serviço. Ressuscita-me, para que ninguém mais tenha, que sacrificar-se, por uma casa, por amor. Ressuscita-me, para que a partir de hoje, a partir de hoje, a família se transforme. E o Pai, seja pelo menos o universo, e a Mãe, seja no mínimo a Terra. Mãe, seja pelo menos o universo, e a Mãe, seja pelo menos o universo, e a Mãe. Mãe, seja pelo menos o universo, e a Mãe, seja pelo menos o universo. Mãe, seja pelo menos o universo, e a Mãe, seja pelo menos o universo.